Obrigado Senhor, pelo mês da aliança. Aliança com a descendência. Nós temos hoje no segundo dia, marcas de aliança para a sua vida e a cada dia você vai viver uma aliança diferente. Nosso texto hoje está em Gênesis 9, 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Você é referencial para a sua família, para os filhos dos seus filhos. O que você faz hoje vai afetá-los e abençoá-los. Obrigado Senhor por esta aliança. Aliança com a descendência. Nós não estamos sozinhos. Estamos certos que o Senhor está nos abençoando e colocando essa marca na nossa vida. Nós vamos transmitir bênção para muitas gerações porque temos a marca desta aliança, a marca desta descendência. Oramos Bexem Yeshua Hamashia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vem desfrutar. Amanhã tem mais. Shalom Adonai.